Seguinte, hoje eu tô aqui pra fazer uma coisa muito arriscada. Eu vou estar jogando Roblox normalmente, mas se por acaso eu morrer no Roblox, eu vou desinstalar o Roblox. Sim cara, eu vou literalmente deletar o Roblox do meu computador. Nesse vídeo eu vou ter apenas 3 vidas, tá bom? Se eu por acaso morrer uma vez, eu perco uma vida. E se por acaso eu perder as 3 vidas, eu vou desinstalar o Roblox. Certamente galera que depois eu vou instalar Roblox novamente, mas cara, eu vou ficar algumas horas sem Roblox por causa do desafio. Só que certamente depois eu vou reinstalar. E com certeza cara, isso daqui vai ser muito interessante mesmo, porque velho, vai ser literalmente um desafio valendo o meu Roblox. Então lembrando, se você por acaso é novo no canal, se inscreve e também deixa o seu like pra tá apoiando a gente. E eu desafio você a deixar o like nesse vídeo daqui e se inscrever no canal com o dedo polegar. Esse dedo que vocês estão vendo na tela. E se você conseguiu, comenta batata nos comentários. Na compra de Robux ou Premium, não se esqueça de estar utilizando o meu StarCode King, que daí você vai estar me ajudando muito mesmo. Sério galera, usa meu StarCode aí mano, que eu agradeço demais. Seguinte, nesse jogo do Roblox eu vou estar fazendo um parkour no jogo, mas se por acaso eu morrer, eu sou expulso do jogo. E lembrando que eu tenho apenas 3 vidas aqui no jogo, então se eu morrer aqui, eu perco uma vida e assim vai indo cara. Eu fiz essas 3 vidas pra ser justo comigo mesmo. Então cara, eu tenho que tomar muito cuidado, porque querendo ou não, cara, são apenas 3 vidas. Então, é muito pouco. Ai meu Deus do céu galera, acabei de perder uma vida aqui no Roblox, mano. Cara, eu tenho que tomar mais cuidado galera, porque mano, é literalmente os primeiros 30 segundos do vídeo e eu já perdi uma vida mano, meu Deus. E seguinte, nesse jogo do Roblox eu tenho que fazer um parkour, só que eu tenho um braço gigante, cara. Meu Deus do céu, que que é isso cara? Mano, olha isso daqui galera, em primeira pessoa, que estranho que é isso daqui cara, meu Deus. Mano, não tenho nem o que falar galera, isso daqui vai ser simplesmente muito difícil, porque velho, você tá andando lá de boa e daí tipo, você chega na parede e não consegue passar, porque o braço fica batendo. Com certeza, isso daí vai ser um grandiosíssimo desafio. E galera, vou tentar fazer uma coisa aqui, muito arriscado por sinal, mas seguinte cara, vamos ver se funciona. Meu Deus cara, vocês viram isso galera? Mano, olha isso daqui velho, que loucura. Cara, pensando bem, ter um braço grande no Roblox não é bem um negócio ruim, tá ligado? Pode ser que seja até mesmo bom cara, meu Deus. Só que assim como esse braço pode ser bom, pode ser que ele não seja tão bom, tá ligado? E aí cara, como é que você vai pular hein cara? Tenta aí. Oh, oh. Ah, então se ele conseguir, eu consigo também. Oh, você é louco, é a lenda galera. Olha, eu pulo aqui e tá bom, aqui eu acho que vai ser um pouquinho mais complicado. Eu tenho que tomar cuidado, porque olha só meu braço galera, meu Deus. Cara, esse daqui é simplesmente o jogo mais estranho que eu já joguei no Roblox, cara, meu Deus. Tá, aqui eu tenho que pular aqui, daí eu pulo. Nossa mano, que da hora cara. O cara só morre velho, meu Deus cara. E lembrando que eu tô na segunda vida, então eu ainda estou digamos que tranquilo cara. E cara, por que tem um bloco invisível aqui mano? Oxi. Oh, descobri da pior forma cara, meu Deus velho. Acabei de perder mais uma vida velho. Agora eu só tenho apenas uma vida. Se eu morrer, eu desinstalo o Roblox. E tá bom, nesse jogo daqui eu vou estar fazendo um parkour aqui no Roblox, mas se por acaso eu morrer, eu sou expulso. Lembrando, essa daqui é a minha última vida cara, então eu tenho que tomar cuidado cara. Ai meu Deus do céu galera, eu tô com muito medo mesmo de estar morrendo cara, porque né velho. Eu não quero ter que desinstalar o Roblox, tá ligado? Então por isso mano, eu vou fazer um parkour aqui muito cauteloso mano, pra não morrer né cara. Porque imagina só galera, se eu morro cara, meu Deus velho. Tá, aqui eu acho que eu tenho que atravessar essa parede. Oh mano, o Mano King é muito bom cara, que isso velho. Tente pular aqui. Tá bom, eu acho que eu descobri por onde eu tenho que ir velho, beleza. Muito arriscado esse pulo né cara, mas tudo bem. E cara, sempre nessa parte aqui galera da frente, eu sempre morria tá bom? Sempre que eu tentava passar essa parte galera, eu não conseguia. Então eu vou torcer aqui galera, que eu consiga passar mano, por favor cara. Fato curioso, é a primeira vez que esse texto foi mudado em 5 meses. Oxi, como assim cara? Tá mano, como é que eu vou passar isso daqui galera? Literalmente tem um bloco azul que vai me matar e não tem nenhum outro lugar pra passar. Cara, eu vou confiar galera. Meu Deus cara, eu consegui, nossa velho. Ainda bem galera, que não era trollagem, tá ligado? Porque se esse bloco realmente matasse, cara, eu ia tá morto, obviamente. Aqui está escrito PRO, ok. Outro fato curioso, esse bloco aqui realmente te mata. Vixe, então vou ter que contornar aqui hein cara, que isso mano. Ó galera, pelo menos o jogo tá sendo honesto comigo. Eles estão falando que o bloco mata e tal. Então isso daí mano, é um ponto positivo pro jogo. Cara, muito obrigado aí pela ajuda cara. Porque se fosse por mim, eu ia simplesmente passar direto ali cara. Eu ia morrer velho. Me desculpe por fazer você perder seu tempo. É mano, olha o tamanho galera do caminho que eu percorri mano. Simplesmente pra atravessar essa parte cara. Meu Deus. E galera, nessa parte daqui, eu sempre morria, tá bom? Então, hoje tem um bloco invisível aqui cara. É galera, aparentemente vou ter que pular pelo lado. Muito arriscado, muito arriscado por sinal cara. Ai meu Deus, quase que eu morri ali galera. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Olhe os seus arredores antes de continuar. Tá mano, meu Deus do céu galera. Olha isso daqui. Tem literalmente alguns blocos aqui embaixo que vão me matar cara. Nossa mano. Ainda bem que o jogo me avisou galera, que tinha algumas coisas embaixo do mapa. Tá, aqui mano tem um bloco que mata. Eu não sei se esse bloco realmente mata, olha só. Olha, eu coloquei minha espada aqui galera e ela continuou. Ai meu Deus do céu galera. Será que eu confio nesse jogo ou não velho? Vou confiar. Eu acho que eu vou morrer cara. Ai. E é o seguinte, aqui nós temos esse loop pra passar. Mas eu vou passar pelo meio cara, eu não sou trouxa. Então né, fazer o contorninho aqui galera. Pelo negócio vazu. Vazu, que isso mano. Inclusive galera, uma curiosidade pra vocês sobre esses jogos. É que mano, aqui no meu perfil do Roblox. Você pode perceber que eu já criei vários jogos nesse estilo. Aqui nesse jogo você tem que fazer um parkour na lava. Mas se por acaso você morrer, você é expulso. Nesse outro jogo você tem que fazer um parkour. Mas se você morrer, você é expulso novamente. Enfim galera, você pode perceber claramente. Mano, que eu sou um grandiosíssimo fã desses jogos e tals. Jogos onde se você morrer, você é expulso. Eu não sei porquê cara. Mas eu gosto muito mesmo desse tipo de jogo do Roblox. Eu também criei um jogo aqui chamado Mill King. Não me pergunte cara, por que que eu criei isso, tá bom? Porque nem eu sequer sei direito. Eu criei um jogo também chamado Cadeira né cara. Nossa senhora véi, top 10 jogos. Meu Deus do céu cara. Eu morri no jogo e fui expulso cara. Acabou galera, as minhas 3 vidas foram todas utilizadas. Então cara, vou desinstalar aqui galera, o Roblox tá bom. Desinstalar, desinstalar. Meu aplicativo aqui galera, está sendo desinstalado. O Roblox foi desinstalado. Então cara, já era galera. Eu simplesmente deletei meu Roblox. Inclusive já tô instalando o Roblox de novo né cara, beleza. E cara, imagina só cara, você aí que tá vendo esse vídeo. Você entrar em um desafio. E se por acaso você perder esse desafio, você nunca mais pode entrar no Roblox. Cara, realmente mano, ia ser um desafio muito absurdo na minha opinião. Porque mano, você nunca mais poder entrar no Roblox é meio complicado. E lembrando, se você é novo no canal, se inscreve. E também deixa o seu like pra tá apoiando a gente. E é isso galera, tá aparecendo agora dois vídeos na tela pra vocês estarem clicando e assistindo. Então selecione aí qual vídeo você vai tá vendo. E até mais.